Em meados de 2018, o UFC anunciou a contratação do campeão peso galo do ACB, que na época era o maior evento de MMA na Rússia. O rapaz era 8-1 no MMA e essa única derrota foi por decisão, uma decisão dividida muito contestável. E essas informações por si só já configuram numa má notícia. Eu já tinha ouvido falar sobre o Peter Yan, mas confesso a vocês que não acompanhava a sua carreira no Oriente. Depois de ele vencer uma ou duas no UFC e ele começar a desafiar publicamente, o John Lineker foi que ele capturou minha atenção. Porque quem em sã consciência, ainda mais sendo striker, vai desafiar o mão de pedra. Porque sim, o Lineker é pequeno pro peso galo, tanto que ele era peso mosca. Pode ser neutralizado, por exemplo, via wrestling, como fez o TJ de Lashaw, botou ele pra baixo de novo e de novo. E até por um cara muito maior, como Cody Sanhagan, que é o maior peso galo do UFC. Um cara de mais de 1,80m, envergadura enorme, que conseguiu mantê-lo afastado. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, contra o brasileiro, que é um dos maiores pegadores da história dessa divisão, quando você assina o contrato, você tá correndo o risco de se alimentar por um canudinho durante pelo menos uma semana. Tanto que durante toda a sua passagem pelo Ultimate, o Lineker nunca foi um grande alvo dos seus adversários, nunca foi desafiado publicamente. Pelo contrário, pelo que eu sei, era muito difícil de arranjar um parceiro pra ele. Então, além de todas as virtudes técnicas desde a largada, na época, com 24 anos, Peter Ian sempre se mostrou corajoso, pediu os maiores desafios, quis partir pro topo sem muita enrolação. E hoje, um ano e meio depois da sua estreia no UFC, ele tá invicto. Seis vitórias em seis lutas, sendo três delas por nocaute, e uma das vitórias por decisão unânime, ele aterrissou três knockdowns no top 10 Jimmy Rivera. E sim, o Peter Ian fez uma média de uma luta a cada 2.8 meses, ou seja, ainda é um dos caras mais frequentes, mais assíduos da divisão. E esse estirão rumo ao topo, porque afinal ele já é o terceiro do ranking, na minha opinião, o desafiante número um, ainda mais com a lesão do Aljamão Sterling, é simplesmente incrível. E aí a gente já cai nas virtudes físicas e técnicas. Ele é bem grande pra essa categoria, se você tirar a aberração Cody Sanhagan, ele com 1,70m tá entre os maiores ali, com o Aljamão Sterling, Dominic Cruz e José Aldo. Ele é um lutador de longo prazo, daqueles que vão aumentando o ritmo com o passar da luta, né? Lembra um pouco o Max Holler, e geralmente começa um pouco sonolento, um pouco devagar, mas lá pro segundo, pro terceiro round, tá no topo da sua performance, e isso obviamente requer gás, capacidade cardiovascular, muito trabalho e resistência física. Acredito piamente que seus adversários no UFC ainda não viram o pior dele, porque ele ainda não chegou naquele momento de fazer lutas principais, 5 rounds, etc. E do ponto de vista técnico, o boxe do Peter Hill é uma coisa lindíssima de se ver, ele é basicamente um pugilista de nível profissional lutando no MMA. Suas lutas são verdadeiras aulas da nobre arte. Ele começou a treinar boxe com apenas 8 anos de idade, chegou a ser um dos melhores da Rússia, até 64 quilos, e por lá tem o grau de mestre do esporte, que é uma honraria estatal dada a quem se destaca. Não sei se talvez é proporcional a ser um faixa preta regulamentado ou coisa do tipo. E o que a gente vê dentro do octógono é um cara com uma noção de tempo e distância fenomenal, que tá com a guarda sempre altíssima, né? Com um escudo programado, uma mão sempre colada de um lado e ombro sempre alto também, pra defender o outro lado em caso de contra-golpe, que troca de base a todo momento pra tá fora de alcance pra certos tipos de golpes. É um nível de refinamento e sofisticação que a gente não vê normalmente no MMA, que exige décadas e décadas de treino. E o resultado é que ele aterrissa 6,5 golpes por minuto e absorve cerca de 2,9, ou seja, menos da metade. Ofensivamente também, jab, direto, cruzado, upper, tem punch, tudo como mando manual. Ele tem média de um knockdown aplicado no UFC a cada 10 minutos de luta. E o que ele fez com o Ryan Faber no último sábado deveria ser crime. Pegou um veterano que, apesar dos 40 anos, ainda é extremamente competitivo, rápido, muito forte pra categoria, nocauteador, bom wrestler, faixa preta de jiu-jitsu, tem mais tempo de treino do que o Peter Ian tem de vida. E ele foi pacientemente estudando, golpe a golpe, desmantelando o adversário, deu 3 knockdowns e nocauteou brutamente com um chute alto. Que assim como as joelhadas, cotoveladas e socos rodados não deveriam ser o seu forte, mas viraram, porque há anos ele manda os seus campos na Tiger Muay Thai na Tailândia. E ele fez isso pra sair da zona de conforto e virar um striker mais completo e diversificado. E pra ilustrar essa busca por excelência, antes de assinar com o UFC, ele chegou a vir ao Brasil pra treinar na Nova União e ter a experiência de se testar com o cara da bagagem do José Aldo. E na luta agarrada, que deveria ser o seu ponto fraco, o Faber, que é um excelente grappler, nível faixa preta de jiu-jitsu, não arranjou nada. Peter Jan tem 85% de defesa de quedas no UFC e é russo, né? Apesar de ter vindo do boxe, tá lá treinando com wrestlers, campeões de combate sambor, há 10, 15 anos. É faixa azul jiu-jitsu e é muito difícil de ser posto pra baixo e mais difícil ainda de ser mantido lá. Pelo contrário, ele ainda queda muito bem, tem média de quase duas quedas aplicadas por luta no maior evento do mundo. Mas por outro lado, do ponto de vista comercial, é um cara que não fala inglês, a luta com o Faber deve ter dado um up na carreira dele, mas antes disso era virtualmente anônimo pro público médio, é um terrível custo-benefício pra qualquer adversário, um cara desconhecido com esse nível de perigo entregue, né? E Henry Serrudo sabe disso, então ele pode acabar sendo bypassado, por exemplo, pelo José Aldo vindo de derrota. Mas mesmo se não receber o tarot shot agora, meus amigos, a verdade é que com esse nível de atuação, tendo ainda 26 anos, com boa margem pra crescimento, é só uma questão de tempo até chegar lá e disputar o cinturão. Ele, inclusive, poderia pegar o Corey Sanhaiga na próxima rodada, o garoto altão que ficou sem parceiro. O Frank Edgar iria estrear com 61 quilos, mas teve a lesão do Brian Ortega, ele foi chamado em cima da hora e vai lutar nesse fim de semana agora com 66 quilos contra o zumbi coreano na Coreia do Sul. De repente casam ele e o Peter Yan pra ver quem será o próximo desafiante. E não me surpreenderia se o Peter Yan ganhar e na próxima rodada ter o Frank Edgar com o Dominic Cruz voltando, o Aljamã Stanley e adiarem mais uma vez. Mas repito, é uma questão de tempo. Pra mim ele já tá na primeira prateleira em termos de trocação dessa categoria. Não sei se é o número 1, não sei se nocautearia o José Aldo, por exemplo, mas ele é desse patamar, desse nível. Seria um competidor sério e complicado pra Aldo, Dominic Cruz, Marlon Moraes, TJ de Lachó e esses caras que já chegaram e aconteceram. E eu tinha avisado a vocês que a Rússia não tava chegando, que ela já chegou. Habib campeão dos leves, Abit Magomed Sharipov a uma luta do cinturão peso pena, né? Agora com a derrota do Max Holloway e o Peter Yan aí na cara do gol. Sem contar o Alexander Volkov top 10 dos pesos pesados. Então sim, toda a empolgação, o hype em torno desse garoto se justifica. É um candidatíssimo a campeão do mundo. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre o terror Peter Yan? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a colisão das carretas. Francis enganou contra Jaisinho Rosenstruck, tá marcado. Vocês conferem a minha resenha clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.